Eu sou o Ciodo e que hoje a gente vai pra uma escola, ou melhor, uma creche muito legal. Que é a escola de 27 anos. Tem 40 mil estrelas dela. Oi, tudo bem, senhor? 20. Você é cadeira minha, então eu tô aqui. Eu tenho a cadeira 2. Ah, então eu não sou. Ah. New, new, new game. Happy birthday, Earth Day. Party, sorry. Party playground. Oi, mocinha, tudo bem? Para sempre. Como é que para sempre? Bem-vindo. Para minha história, food. Seja amigos. Playground. Free imagem. U Desert Day. I wanted to share with everybody on the playground. How to feed kids. Eu vou abrir a porta e fazer Nossa, que divertido Vamos pular, vamos pular, vamos pular Agora eu tenho uma ideia Brinque Jogue para o meu tempo Vocês viram o que aconteceu Vou abrir aqui Ele enrola Jogue Jogue Gente, hoje vai ter aniversário que eu vou gravar vlog É o aniversário de Luninha É a minha melhor amiga Bebezinha Amiga do meu irmão Gustavo que acabou morrendo Quando ele renasceu Ele vai ter um canal E eu também vou ter meu irmão Chamada Maria da Costa Maria Lopes Eu vou brincar com ela Eu vou brincar aqui mais Tu é doido Vamos brincar Mas se bem que ele é legal Espere Gente, esse é o Pati's Playground Story Tu é doida? Tu é doida? Essa menina é doida O Pati's Playground Ah, eu quero fazer aqui, véi. É uma festa que vai ter aqui, véi. Aqui, agora aqui, eu passei. Agora que eu vou ouvir aqui na notificação do meu blog. Vou tocar aqui na notificação do meu blog. Vou tocar aqui na notificação do meu blog. Para... Ah, isso vai. Não, 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 não. Eu posso jogar o seu reino? O que? Eu posso jogar o meu blog. O que? Eu vou jogar. Você tem um bait, apanhas de um livro. Eu vou jogar todas as as casas. Você tem um bait. Eu vou jogar todas as casas. Eu vou jogar essa barriga. story pet pet how to do ah what turkeys online eu to falando agora mas eu não tenho tempo ah não é brincadeira 26 25 é se você gostou do vídeo do pat story o papai mas se você quer que eu jogue a parte vocês querem que eu jogue a mais alguns vídeos deixa o like o canal que eu tenho para mais vídeos 28 e tal tchau 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 tchau